Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é do delineado de asa de anjo, então vamos começar? Primeiro já limpei minha pele e vou usar um creminho porque ela andou um pouco ressecada, eu vou usar esse da Avon que eu gosto bastante e vou espalhar por todo o meu rosto. Agora eu vou corrigir minha sobrancelha com o lápis universal da Vult e esse pincelzinho que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo aqui no canal, acho que foi de pele. Então eu vou começar a preencher a minha sobrancelha, arrumei ela com aquele pincelzinho de rímel, eu já falei pra vocês que eu prefiro mais do que aquele pincelzinho de escovinha que vem pra gente arrumar a sobrancelha e aí eu começo preenchendo e arrumando ao mesmo tempo. Eu também peguei um pincelzinho ali no começo com a base porque eu vou fazer essa correção em volta da minha sobrancelha. Parece que aquela área fica mais limpinha, sabe? E aí eu peguei uma esponjinha de queijinho pra espalhar tudo aquilo ali e não ficar nenhuma marcação. Aí arrumei ali com o pincelzinho aqui ali do rímel e agora eu vou fazer no outro olho a mesma coisa. Tá, gente? Eu gosto bastante desse passo, tem gente que não gosta, que acha que é um pouco marcante demais. Pra essa maquiagem eu acredito que seja bem interessante. Ai, agora eu tô loqueando, como sempre, bem louca. Dá o queijinho de novo e vou dar batidinhas pra esfumar tudo aquilo e pentear de novo a sobrancelha pra ficar perfeitinha. Agora eu vou pegar uma sombrinha marrom da Luizance. Ela não tem nome, mas é uma sombrinha mais quente pra gente começar a fazer o nosso côncavo. Com um pincelzinho de esfumar fofinho, tá, gente? Aí a gente começa a fazer o nosso côncavo pra ficar bem bonito, bem esfumadinho essa maquiagem. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado de como eu esfumo a minha sombra, é o primeiro vídeo do canal, tá? Eu vou pegar esse marronzinho agora mais forte e vou pegar esse pincelzinho da Dylos pra construir meu cantinho externo, tá, gente? Pra dar uma esfumadinha no cantinho externo e também ali abaixo do meu côncavo. Não ultrapassem essa sombra do côncavo, senão não adianta nada. E eu vou pegar a primeira sombrinha da paleta da Naked e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. A Naked 1, tá, gente? Vou iluminar bem ali, fica um efeito bem bonito, essa sombra é um rosinha. Aí eu vou pegar o corretivo da Panvel mais clarinho com aquele pincelzinho e vou iniciar como se fosse um cut crease. Só que ele não vai chegar a ser, tá, gente? Eu vou fazer outro olho agora. E aí vocês fazem com muita calma pra não ultrapassar aquele esfumadinho que a gente fez. Eu vou pegar a sombrinha marrom com aquele pincelzinho da Dylos e vou agora esfumar meu cantinho externo pra ficar bem bonitinho, bem esfumadinho, tá, gente? Nessa maquiagem eu não vou fazer cut crease mesmo aberto, tá? Aí eu vou pegar aquela sombrinha de novo da paleta Naked e vou colocar em cima desse corretivo. Essa sombra é um rosinha, coisa mais linda, gente. E ele vai ser a estrela desse vídeo. Agora a gente vai escolher um delineador. Eu comecei a fazer com o delineador da Yes, mas não deu muito certo. E aí E aí Eu comecei a fazer de novo. Pra vocês verem que a gente erra, 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 mas não pode existir. Esse delineado, ele é basicamente fazer um delineado normal. Só que na hora da gente fechar, a gente pega e faz reto. É bem estranho no começo, mas depois vocês vão ver que vai dar certo. Vocês puxam uma linha reta e depois vão pra baixo com tudo. Aí agora eu tô fazendo aquele outro cantinho normal. Aí eu vou pegar uma sombrinha marrom e vou começar a esfumar esse delineado embaixo. Porque daí esse delineado de anjo, ele se esfuma embaixo, né? É bem esfumado. Aí eu peguei uma sombrinha preta agora, com um pincelzinho. E eu peguei um pincel de esfumar também pra ficar mais bonito o efeito. Aí eu troquei de novo de pincel e peguei um mais achatadinho, que eu achei perfeito pra isso. Tá? Ele é gordinho, mas é achatadinho, tá, gente? Aí agora eu vou fazer minha pele. Eu vou usar a base da Ruby Rose. A minha L1, né? Tá bem? Pra todas as minhas. E vou começar a espalhar com esse queijinho. Por todo o meu rosto. Aí agora eu vou pegar um pozinho da Marchette, a cor mais clarinha que tem. E vou passar com esse pincel fofão pra selar toda essa base. Agora eu vou fazer o que vem embaixo do olho, com a sombra marrom. E depois vem com a sombra preta só pra dar uma escurecida. E aí eu peguei aquele mesmo pincelzinho achatadinho pra esfumar aquilo ali tudo. Agora eu peguei um lapizinho de olho preto. Eu gosto muito desse da Marchette. E vou aplicar na minha linha d'água. Apliquei um corretivo, porque eu achei necessidade, porque a maquiagem ficou bem pesada. E aí apliquei com a réplica da Baby Blender. E depois eu vou selar com pó pra não criar nenhuma marcação embaixo. Agora eu vou fazer os contornos do meu rosto. Eu vou usar o do U da Vult. Com esse pincelzinho chanfrado. Vou contornar ali. Se vocês quiserem um vídeo detalhado de pele, já tem aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards. É basicamente a mesma pele que eu fiz, tá gente? Eu só mudei a base pra da Ruby Rose, que eu queria que vocês vissem que ela é muito boa. Voltei com a sombrinha, que é a primeira da paleta Naked. E usei como iluminador. Passei um pouquinho no nariz e um pouquinho no arco do cupido. Aí agora eu vou de batom nude. Esse é da marca de Ellen. Se eu conseguir o nome, eu vou deixar aqui pra vocês, aqui embaixo. O nome apagou do... Na verdade ele vem com a embalagenzinha e eu botei fora e ele não tem na embalagem do batom mesmo. Então não fico devendo pra vocês. Mas é um batomzinho nude. Meio rosado. Tem um batom da Ricoche que é bem parecido que o nome é nude rosado. Aí eu peguei a sombra novamente. Aquela primeira sombra. Que eu usei como iluminador e na maquiagem. E apliquei no batom. Bem no centro dos lábios pra ficar bem iluminado. Colocar os cílios postiços. E tá pronta a maquiagem, gente. Olha que linda. Olha, me surpreendi. Foi bem difícil de fazer essa maquiagem. Eu demorei bastante tempo. Mas... Tudo valeu a pena. Essa maquiagem foi pedida pela Natália. Beijo, Natália. E eu espero que tu goste também, viu? Então se vocês tiverem alguma sugestão de maquiagem. Algum estilo de vídeo. Deixem aqui embaixo, tá bom? E é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Clicar no gostei. E compartilhar com os amigos. Os inimigos também. Tá bom? Então é isso. Beijinhos. E até a próxima. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.